Grafite já estreou e já empolgou a torcida. Muito melhor do que a encomenda. Agora o jogo é contra o Mogi Mirim, time de outro craque que vestiu a camisa tricolor. Rivaldo. E tinha torcedor que estava ansioso para ver um duelo dos dois veteranos. Ia ser maravilhoso para o meu vô, Santa Cruz Rocha. Mas o reencontro do Penta campeão mundial com o clube que o revelou vai ficar para o retorno do brasileiro da Série B. Isso porque Rivaldo joga apenas nas partidas que o Mogi Mirim faz dentro de casa. É uma estratégia de rodízio para não desgastar ainda mais o físico do meia, de 43 anos de idade. O adversário está sem a estrela na vice-lanterna da Série B, mas com todo o respeito do técnico Marcelo Martellotti. O time reagiu, teve bons resultados, teve vitórias inclusive fora de casa. Então é um time que hoje merece todo o respeito por essa evolução que teve no campeonato. Se ainda não foi uma evolução que o tirou da zona de rebaixamento, mas pelo menos mostrou que tem qualidade e que pode ser um time muito perigoso. No último treino, só um titular em campo, o goleiro Thiago Cardoso. Os outros ficaram em recuperação física na academia. O desgaste pode até provocar a entrada de Lúcio no lugar de Marlon, que saiu machucado da partida contra o Botafogo. Ou ainda outras mudanças. Mas uma coisa é certa. Grafite vai jogar. Claro que sim. Inclusive, conversei isso com ele depois da partida de sábado. Acho que ele tem condições de jogo que a gente precisa ter um pouco de cuidado com relação a essa sequência. Mas isso a gente vai medindo de acordo com o desgaste dentro da partida, mas sempre contando com a presença dele.